Olá, terceiro ano. Neste vídeo eu vou apenas encaminhar os exercícios propostos que estão nas páginas 88 e 89, certo? É uma forma de também garantir mais tempo para vocês estudarem, não colocar atividades tão intensas, certo? Dá oportunidade a todos, né? A primeira atividade é essa aqui, ó. Parece bem simples, né? Mas a gente vai aproveitando essas imagens para explorar algumas outras coisas. Observe as imagens e siga as orientações. Escreva o nome das frutas. Todas as vezes que vocês escrevem o nome de alguma coisa, neste caso aqui são frutas, vocês estão fazendo o que mesmo? Trabalhando com substantivo. Então, o nome das frutas, né? Nomes, são chamados de substantivos. Então, vai colocar nomes nas frutas. Esses nomes todos que vocês escreverem aqui, ó, são substantivos comuns. Então, vamos parar de fazer as coisas muito no automático. Sempre que vocês precisarem, escreva o nome da figura tal, escreva o nome daquela figura, mas comece a pensar, analisar qual é a classe gramatical daquela palavra, certo? Essas palavrinhas é o que? Ele é um adjetivo? Ele é um substantivo? Comece a ter uma visão diferente ao executar as atividades, para sair desse automático, certo? Depois, ele pede o seguinte, circule somente aquelas que são escritas com C ou cedilha. Então, atenção, ortografia e as regrinhas, certo? C, formem uma frase para cada nome de fruta que você circulou. Então, vocês irão formar frases apenas com as palavrinhas, com as frutas, na verdade, né? Que vocês circularam, tá? Vocês podem circular, circule somente aquelas que são escritas com cedilha. Procure circular a própria fruta, tá? Nessa atividade, às vezes, tem um aluno que vem que circula palavrinha, mas fica uma bagunça. Podem fazer direto na fruta. Depois, complete a tabela usando C ou cedilha nas palavras a seguir, né? Então, as palavras vão ser disciplina, depois nós temos dobradiça, balanço, pedaço, acrescentar, vacina e medicina. Aqui eu coloquei um lembretezinho, ó. Não emprega-se ou cedilha antes do E e do I. Certo? Simples, né? E depois vocês irão separar as sílabas. Separar as sílabas vocês sabem. Só fiquem atentos no caso que é a disciplina, né? Disciplina. Não vou falar o que vocês vão usar aqui, ó. Na hora de separar, fiquem atentos. Tá bom? Um beijo!